Número 3 oi pessoal daqui é o martinhas para mais um vídeo bem pessoal hoje vou fazer aqui mais um apb reload para a gente ver aqui então que é que se passa que é que se vai fazer por aqui O que é que eu posso fazer por aqui? Balas não tenho. Ah, afinal tenho. Bello, bello. Chance to ready. Kappa. To ready. Bora. Não sei o que é isto. Bem, eu realmente gosto de você. Então, vá para estes forças para mim. Está-se bem. Calma aí, mano. Tu estás bem longe, Jé. Como é que eu vou ter contigo? O que é isto? Não, agarra um carro Matinas. Enche-se! Oh! Ah! Tem um macho de um macho para mim. Sabes que não, não te vou te dar. O que é isso? O que é isso? Meu amigo precisa de ajuda. Vá, vá, vá! Tem que ser um bloco que está no meio, por isso. Vá, vá, vá. Vá! Vamos, vá! Vá! Não tem que ser! Vá! Não tem que ser! Vá! É, caralho! Vá! 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 Por ali Matinhos Corre! Corre! Acho que matei um gajo Fonix GG, meu amigo GG Ah, copo já este carro Ah, não dá Não Não, não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Seu pra frente Pelo menos Todos, corre Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Esses gajos vão morrer E vão morrer já Fogo! Assim não dá Assim não dá Seu foi Esquecem-me por isto ao fomeu Esquecem-me. Meu amigo, GG! Tô aqui guardar o que Zé? Eu não tenho aqui nada para guardar. O que é que os gastos Zé? Bofoc... Aí, eu morri... fogo, pá! Parecido com um cacho por trás. Bah, despacha-te, meu, oh que caralho... Burn? Ok, ok Zapa matinhas? Parece que... Oh... Um gesto... Um gesto... Um gesto... Eu quero assistir a Bofia... Vamos embora! Matinhas! Vamos embora! É para trás, é para trás, Matilde. Mas é para destruir o que, meu? Que eu não entendo. Vamos, 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 vamos! Vamos, Matilde! Pica poquês aí. Aí. Ei, Fonix! Fonix, outra vez, pá! Não é estar acerto da ação toda aqui? Então, eu venho... Fica aqui, fica aqui. Que estás, bicho, que estás, bicho. Bora, 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 Matilde! É para outra vez? Ai, que raiva, meu! Porra! Porra para isto, pá! Eu nem sabe, é que não soltava ele. Olha, sabe, é que não soltava ele. É para as costas. Onde é que anda a minha time, meu? Onde é que anda a minha time, Zé? Sinceramente, pá! Fogo! Onde é que anda a minha time, meu? Tá ficha aí. É, isto é para que lado, Zé? Não é para aqui. Estava a ir bem. O que aconteceu agora? O que aconteceu agora? O que aconteceu agora? O que aconteceu agora? Será que sağou? Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Fonix, mataram-nos aos 3 Nossa senhora Mataram-nos aos 3 Estão a basar com o... Ai, Fonix Como um exponentially Existência A Código 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.